Música Bom, vamos lá gente Pra quem ainda não me conhece Acho que né, difícil né Todo mundo já me conhece Pra quem ainda não me conhece Meu nome é Rafael, sou adestrador Comportamentalista canino Eu tenho algumas especializações Em faro, em comportamento Em cães de proteção Já temos um possível cão de proteção Aqui Então Faço atendimentos presenciais Atendimentos online, além disso Eu tenho Um programa de aulas online Tá, também Chama Manual do Cão Ideal, que é super legal São mais de 120 vídeos É sensacional Mais de mil atendimentos Mais de mil clientes Muitos casos Graves Resolvidos Resolvidos por vocês E não por mim Tá O que eu gosto de frisar Sempre é o seguinte Eu não boto a mão no cachorro de ninguém Tá Eu ensino vocês A colocarem a mão melhor No cachorro de vocês E a lidarem melhor Com o comportamento Que a gente vai bater um papo Eu vou tirar algumas dúvidas Aqui de vocês Provavelmente não vou conseguir tirar dúvida De todas as dúvidas Quero que vocês interajam A entender melhor Cabeça do cão de vocês E como que a gente vai se comunicar Geralmente a comunicação Vem sendo falha E o grande problema aí Dos comportamentos inadequados Dos cães É pela comunicação falha A gente vem errando bastante Na forma que nós Que as pessoas Vêm se comunicando com os cães É uma forma mais intuitiva Natural Ah, não pode Não faz Muita conversa E menos prática É um caso legal Aqui de a gente falar Só pra vocês Então a gente vai Eu trabalho muito Na parte comportamental Baseado em estudos Baseado em Óbvio Em técnicas Baseado nos atendimentos E baseado em Comportamento natural Do animal Então a gente tem que Primeiro saber que Quem colocou Dentro da nossa casa Somos nós O cachorro É um animal Primitivo Que tem que caçar Pra se alimentar Que vive no mato Que vive em matilha E a gente colocou Dentro de casa Colocou roupinha E gente Não tem nada de errado Com isso Tudo bem Não tô Falando que tá certo Que tá errado A gente só precisa saber Como que a gente vai lidar Melhor pra educar Os nossos cães Pra que eles nos entendam Tá Vamos lá de primeira Primeira pergunta aí Quem que vai pedir uma Vou começar então Lendas do grupo A primeira que a gente colocou aqui É como fazer Pro cachorro parar Com esse latido excessivo Sempre latindo Pra outro cão Quando vai fazer passeio Na praça No parque Late pros cachorros Nas casas Late pra pessoa Pra criança Late dentro de casa Pra campainha Late Pra campainha Pro interfone Pro telefone Tá, beleza Vamos lá Latidos excessivos Primeiro a gente precisa entender Que o latido É um comportamento natural Tá Então os cães latem Assim como pessoas falam E a gente precisa entender também O que vem potencializando Esses tipos de latido Por que que eles vêm acontecendo Sempre que eu for falar Resolver qualquer dúvida De vocês Eu vou buscar O porquê Pra depois a gente tratar Tá Então Por que que late Porque tá sendo bom Tá Nenhum cachorro late De besteira Se ele tá latindo É porque pra ele Em algum momento Ele tem algum tipo de reforço Tá No seu caso No caso Em todos esses casos Que vocês estão falando O colo é muito reforçador Pro cão Muito Então existem alguns Algumas coisas Que potencializam Comida É um bom reforço Brinquedos É um bom reforço Carinho É um bom reforço E voz fina Né Isso meu amor Muito bom Além disso A gente tem um reforço gigantesco Que é o contato Contato social Contato físico Né O colo Ele é muito reforçador Então Toda vez que o nosso cão Late pra um outro cão Ou late pra campainha Late pra um outro cão Late pra campainha Intuitivamente O que a gente vem fazendo Para com isso Não faz isso Então tudo isso Ele entra como um reforço Porque o cachorro entende Que latindo Ele consegue o que ele quer Em determinado momento Ele fala Preciso latir Pra que ela fale comigo Preciso latir Pra ela me olhar Exatamente Você tá reforçando Dando atenção A um comportamento inadequado Existem três frases Que elas são matadoras E se vocês entenderem Essas três frases Pode ser que vocês Não queiram mais me ver Nunca mais Real Não Falando sério A primeira é Comportamentos inadequados Nós precisamos fazer o que? Ignorar Ou corrigir E barra ou Pode ser também O que vem acontecendo Com vocês O comportamento inadequado Não vem sendo corrigido Ou nem ignorado E aí automaticamente Quando isso não acontece Vem gerando reforço Broncas não efetivas Broncas não efetivas Isso é um reforço Broncas não efetivas É o que eu ia falar agora A pergunta é a pergunta Então O que é a correção Broncas não efetivas Ela automaticamente É simplesmente um reforço Então Sempre que você Tenta falar Não faz isso Para com isso Não sei o que Automaticamente Você tá reforçando Seu cão Não é dessa forma Que ele entende O que a gente tá falando A gente tá conversando No português E não é o que o nosso cão Tá entendendo Ele fala cachorreis Então a gente precisa Mudar a conversa Tá E aí a gente tem que Trabalhar da seguinte forma Então se Se os comportamentos inadequados A gente precisa Ignorar O que a gente precisa fazer A gente precisa Reforçar os bons comportamentos Tá E o principal Nesse caso aqui São pequenas aproximações Aqui fica difícil Da gente controlar Porque tem muitos cães E eles não estão controlados Então é um ambiente Fora de controle Tanto pra vocês Quanto pros cães O normal E a princípio Pra começar O trabalho Aí pra vocês Exatamente Então Todo comportamento Toda alteração De comportamento A gente começa Em um ambiente controlado Então Geralmente Dentro da nossa casa E fora de O ambiente controlado Com Ambiente de Interno Então controle De pessoas E controle Externo Que seria de outros cães De barulho De latido Nada que desfoque O cão E aí a gente Entra com o processo De reforçar Bons comportamentos Tá Na brincadeira Lá da campainha O que vem acontecendo O cachorro vem latindo E vocês Para com isso Para com isso Não faz isso Não faz aquilo A gente A gente está sempre Pensando Em remediar A todo momento Vocês estão Eu preciso dar uma bronca É a cabeça natural Nossa Eu preciso dar uma bronca Quando ele fizer algo de errado Ponto E o que vocês precisam Fazer o seguinte O que vocês A cabeça precisa mudar Pra Eu preciso potencializar Reforçar ele Quando ele não estiver Fazendo algo de errado Então ele está quieto Muito bom Ele está sentado Muito bom Ok Parabéns Geralmente quando o cão Está tendo um bom comportamento O que a gente vem fazendo Natural TV Ufa Graças a Deus Ele está quieto Não Ele está quieto Muito bom Cara Ok Isso aí Reforça Como que a gente Potencializa o reforço Comida Brinquedo Carinho E voz Depende de cada cachorro Pra gente não excitar Geralmente Geralmente Pra não excitar o cão Comida Tá É o que mais vai potencializar E Depende De cão pra cão Carinho Também potencializa Tá O bom comportamento Veio aqui Muito bom Garoto Ok Tá pago Latiu Eu ignoro E quando a gente fala Em ignorar Tem que ignorar Mesmo Sem contato social Sem contato físico Sem contato visual Às vezes o simples fato De cão te olhar E ver que você está olhando pra ele Ele já se sente reforçado Por isso Teve um Tiraria ele do colo Sim Não Não Então Não agora Porque a gente No ambiente tranquilo No ambiente tranquilo O trabalho com ele É feito da seguinte forma No chão Aproximação Bom comportamento Do seu cão Paga Tira o outro cão Aproxima Bom comportamento Paga Aproxima Paga Aproxima Paga Você vai condicionando O seu cão A que? Quando chega um novo cão Ou quando se aproxima Um cão de mim Eu ganho O que vem acontecendo Ele vem ganhando Mas ele vem ganhando Por maus comportamentos Porque você pega no colo Ou então Para com isso Ou qualquer coisa do tipo Tá? Então É Muda Você vai marcando De novo Ele entra A gente vai brincar De prevenir E não mais De remediar A todo momento A gente está sempre prevenindo Então Bom comportamento Paga Bom comportamento Paga Bom comportamento Paga Natural do cão De não ter maus comportamentos Porque a gente está potencializando O comportamento Que a gente quer Paga 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 Vai chegar um momento Que você não vai mais precisar pagar O cão já vai te olhar Vai falar Tá vendo? Entendeu? Aí você já Ok garoto Muito bom Você se sente Quando chega nesse momento A necessidade de pagar Não é mais Pro cão Para a gente potencializar É nossa Preciso pagar Ele está se comportando bem Eu preciso dar alguma coisa para ele Ele está bem Mas ele está de boa Porque ele já entendeu O que vai gerar O que vai acontecer Tá? Então acho que aí Para essa primeira Dos latidos excessivos É isso E uma coisa Gente Nada 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 Cai do céu Nada cai do céu Quando a gente vai treinar Os cães Ou quando a gente vai fazer Qualquer coisa Eu que mora comigo em casa Ou os meus dez Na verdade nove Que moram no sítio Nada cai do céu Então cara Tem que fazer alguma coisa Para receber O que você quer Até a própria alimentação Cara Você tem que fazer Sentar Deitar Rolar Eu te dou a sua comida É uma questão de salário Você trabalha E você recebe Se você não trabalha Você não recebe Tá? Isso ele está ligado Automaticamente A bem estar A bem estar E a enriquecimento ambiental Então não coloca a comida Assim de graça Chegou na hora Comida Vocês podem fazer Vários tipos de enriquecimento ambiental Para que o cão trabalhe Entre aspas Entendem quando eu falo trabalho Não é que ele vai se matar Trabalha que ele tenha Exatamente Joga a comida no chão Esconde a comida E não só simplesmente Tota aqui Ou então 24 horas Comida à vontade Isso também não é natural Comida à vontade Não é natural Comida à vontade Não se deixa comida à vontade A gente não tem comida à vontade Existem três fatores Da relação Do não deixar a comida à vontade Primeiro É um fator clínico Você não sabe O quanto o seu cão Vem comendo Qual é a quantidade Né? E em relação A clínica É o seguinte Quando a gente está Com dor de estômago Dor de cabeça Dor de dente Dor de qualquer coisa O que é a primeira coisa Que a gente para de fazer? Comer Exatamente Você não sabe Quando o seu cão Está ou não Com algum tipo Desse comportamento Inadequado Tá? Então primeiro É o clínico Segundo É o negócio Do eu dependo De você Para comer A comida não cai do céu Eu tenho que fazer Alguma coisa E aí você já gera Ao cão uma cumplicidade Dependo de você Vem E tal Tá? E o terceiro A gente usa como estímulo Para treino Esse exercício De potencializar Campainha, né? Blimblom Latiu ou não paga? Blimblom Latiu não paga Blimblom Latiu não Blimblom Não latiu Ok, garoto Recompensa o cão Aproveita Aproveita a alimentação do momento Para pagar o seu cão Tá? A outra dúvida Ela bate na televisão Do nada Do nada? Tipo, tá passando? A gente tá assistindo um filme Aparece um cachorro No filme Uma capulagem Um passarinho Ela assiste o filme O filme junto com a gente Se aparece qualquer bicha Ela começa a... Isso é um comportamento... Não pode assistir um filme De cachorro Isso é um comportamento de caça animal Do cão Tudo que se move Tudo que tem movimento E tem barulho Pra ele gera estímulo de caça Aí ela entra em atrito Ela bate pra outros cães Ela... Assim... Skate, bicicleta Tudo que se move Que tenha barulho Gera esse estímulo Então ela teve... Criança E aí o que você faz? Ele fala para E eu pego ela no próprio E eu falo não É ruim pra ela É isso? Ela vai parar de latir? Ela vai parar Ela não vai parar nunca Porque quando ela tem Um mau comportamento Que você tá julgando Tá ruim latir pra ela? Entende? Mas é uma coisa Que você tem que treinar Então põe o filme E vai treinar Não adianta você falar Não, eu vou assistir o filme Você não vai conseguir Põe o filme e treina Não latiu... Muito bom, garota Não latiu... Muito bom, garota Diferente do latiu-colo Latiu-colo é sensacional Eu vou sempre latir Tá ruim pra mim? Não, não tá Tá ótimo Agora a segunda dúvida Como que acostuma Um cachorro Que tá dormindo Na cama Com tutores A dormir no chão A aprender a dormir Na canogadinha Que é o mínimo Desses cachorros Que tem Ah, vamos lá A Lu falou aqui Que uma dúvida de vocês É a seguinte Como que a gente Vai acostumar o cão O cão que dorme na cama A dormir no chão Tem solução? Tem solução Tem solução Mas de novo É a questão de treinar É o negócio Da barriga de tanquinho Quem quer barriga de tanquinho? Todo mundo quer Mas cara Você tem que treinar Você tem que se alimentar bem Você tem que fazer exercício É a mesma coisa que o cão Quero tirar da cama Vamos treinar E como que a gente começa o treino? É na hora de dormir? Não Começa o treino sempre antes Tudo se treina antes Você vai potencializar Você vai estimular o seu cão A pequenas etapas Então, tipo assim Em vez de você deixar ele subir na cama Já começa a privar Porque eles são pequenos Ele sobe? Ele pula na sua cama? Tá Então como que você começa a fazer a brincadeira? Você coloca algo Que seja uma caminha Ou que seja um paninho Ou qualquer coisa do tipo no chão Você estimula ele a ir naquele local Ele foi no local Você reforça E o treino ele vai passar Sei lá Uma semana Dois Quatro Cinco dias Treinos simples De cinco De três minutos Só isso Você tá pagando aquele local E você só recompensa no local Só naquele local Só no mesmo local Você pode deslocar Não Exato Você pode deslocar Não tem problema Pode botar pra lá Pra cá E aí você sempre recompensa Com o tempo Você vai aumentando a quantidade Que ele vai ficando lá Então você demora a pagar Quando você demora a pagar pro cão O que que você faz? Você faz ele ficar lá Porque ele já entendeu Que ele só tá ganhando Quando ele tá lá E aí depois você vai Gradativamente aumentando E tirando ele de cima da cama Não adianta brigar Chutar Derrubar Botar pra baixo Não Não consegue Não vai dar Foi muito bom O ideal é sempre o seguinte Rafa Eu quero que o meu cão suba na cama E não tem problema E não tem problema mesmo Meus cães Na verdade a que mora comigo aqui em São Paulo Sobe Tudo bem Ok O que que eu fiz pra ela primeiro? Primeiro eu ensinei E eu potencializei o chão Chão, tapete, a cama Hoje ela não tem a necessidade da cama Porque ela sabe que o chão é muito melhor Sempre foi muito melhor que a cama Ela sobe na cama Eu pago Ok Desce Desceu Muito bom garoto Ok Sempre Sempre Aí ela tá Às vezes ela Eu tô dormindo Aí eu olho pra baixo Ela tá deitada Eu faço corinho na ela Eu acordo Faço corinho na ela Eu tô falando pra ela Ok cara Sempre que você tem um bom comportamento Eu te pago Sempre Ela tá dormindo A necessidade de pagar Já acaba sendo minha Não mais dela Ela tava dormindo na cama Aí eu tenho a necessidade de pagar ela Muito bom Eu acordo Vejo que ela tá do meu lado Dormindo no chão Eu recompenso Muito bom garoto Tá E como fazer o cachorro parar de latir quando ele tá preso Às vezes você precisa prender ele numa área da casa E o cachorro faz um escândalo Parece que tem alguém bater Essa é minha A minha Tem um Cris Vê se tem uma na minha mochila Desculpa Ó Então vamos lá O que que acontece A mesma situação aqui Sempre que prende o cão Ele late Tá prendendo o cão Só no momento que precisa Treina antes Parou de latir Libera o cachorro Bota lá Prende Sei lá Parou de latir Libera Coloca Ele para de latir Você libera Exatamente Automaticamente ele vai começar a entender Portas se abrem Quando eu paro de latir Não quando eu lato O que que a gente tem condicionado na nossa cabeça Campainha Na nossa cabeça Toda vez que a gente toca a campainha O que que acontece Abre a porta Na cabeça deles Toda vez que eu lato Abre a porta Ela me tira daqui Isso se chama Contra-condicionamento Se você sempre latir Portas não se abrem mais Agora Quando você não late Portas se abrem Plim Mas de novo É treino Não adianta Da noite pro dia Querer fazer E achar que vai dar certo Não vai dar Já tô avisando Uma dúvida da Fernanda Como amenizar a ansiedade Quem é a Fernanda? Da Carol Da Carol Ansiedade Ansiedade do cachorro Gasto de energia Quanto tem Vamos lá Ansiedade é um sentimento humano A gente não pode transferir sentimentos humanos a cães Isso se chama antropomorfismo Mas tudo bem É tratado de outra forma Tratado de excesso Com excesso de energia Isso Então Quantas vezes O seu Quantas vezes eles passeiam Entende? O comportamento natural do animal É de deslocamento Então sai do ponto X Vai pro ponto Y Caça no ponto J Então ele tá sempre se deslocando Quando você tem um cão Que não tem esse deslocamento Que só tem esses Eventos Sei lá Uma vez por mês Ele tem muita energia Sempre muita energia Igual uma criança Criança Que não tá cansada Nunca Da o que? Nada a ver Vou explicar essa relação Vou explicar Isso O que ela tá falando é o seguinte O cão dela dentro de casa É um excelente cão Quando ele sai Ele fica doido Ele quer brincar com tudo Quer interagir com tudo Por quê? Porque ele nunca sai Quando ele tem Ele quer aproveitar o máximo Eu preciso disso Eu não tenho todo dia Eu quero Eu quero Eu quero É uma nota de 100 euros aqui Se a gente jogar aqui Vai todo mundo se jogar pra pegar Não vai? Lógico que vai Por quê? Porque nunca tem 100 euros E quando tem A gente precisa fazer algo E aí o que ele quer? Eu quero Eu quero Me solta Eu quero Deixa eu brincar Deixa eu brincar Deixa eu brincar Se você potencializa A brincadeira de passear De levar De estímulo De brincar É uma coisa natural Aí ele fala Ah, eu tenho isso sempre Então nem sempre Nem sempre eu preciso disso Porque eu tenho isso sempre Diferente de quando ele não tem isso sempre É o que vem acontecendo Ele nunca tem Aí quando ele tem Ele fala Eu quero muito Tá? Acho que a da Fernanda Era pra cachorro medroso Medo do quê? De tudo De tudo? De cachorro De pessoa Ela tava assim se temendo Porque ela tinha uma sacola de plástico Aí tu pega a sacola Ela fica com uma Isso aí a gente trata Se chama de sensibilização Ela tem medo de casa Não tem medo de espelhar Ela se tem medo de espelhar Ela se tem medo de espelhar Ela se esconde Apresenta e reforça Apresenta e reforça Apresenta e reforça Com o tempo Você diminui a distância Apresenta e reforça Apresenta e reforça E vai diminuindo E vai diminuindo E vai diminuindo Até o momento Que você põe o pote de comida Em cima do soco plástico Que ele tá comendo Tá? É... Cães Sim É a mesma situação O que acontece Ele acaba entendendo Que o ideal É que se faça Com mais cães possível Quanto mais cães Você conseguir melhor Mas ele acaba entendendo Que a aproximação De um outro cão Gera estímulo pra ele Estímulo reforçador A relação dela O negócio do medo Ele chama assim Existe em Desensibilização sonora Ao manejo Que é colocar guia Tirar guia Colocar roupa Isso vocês fizeram Colocar, tirar Isso vocês fizeram E a desensibilização A pessoas A objetos A escada vazada A gente tem que ir Desensibilizando Tudo 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 é novo pro cão Liquidificador Então liga Latiu Não faz nada Liga Não latiu Recompensa Campanha E assim sucessivamente Pra tudo que você tiver Você tem que Desensibilizar o animal É como se você estivesse Apresentando sempre Algo novo pra ele Ó Tá vendo? Isso aqui é novo Isso aqui tem recompensa Ó Isso aqui de novo Isso aqui é novo É novo Eu te recompenso Ó É novo Eu te recompenso Quanto mais você Desensibilizar Melhor vai ser Pro seu cão Ele vai ser um cão Que não vai ter medo de nada Aí o que acontece O que Não passou Não teve o processo De sensibilização Tem uma coisa que potencializa Ela tem medo de tudo Automaticamente E intuitivamente Você pega ela no colo O que que ela fala? Eu tenho medo Ela me dá colo Tá ruim? Não Mas uma outra situação Não mergulha o cão Num problema Não mergulha ele Tipo assim Ele tá com medo do saco Não enfia o saco Na cabeça dele Nunca Você nunca mergulha O cão no problema Senão você vai gerar Uma aversão maior Ao problema Aí ele que vai ficar Realmente com medo Então a gente vai fazendo Aproximações E vai potencializando A aproximação Tá? Posso só pegar O gancho da castração Que ela falou aqui? Pode Quais são castrados? Todos são castrados? Não Tem alguns que não são castrados A maioria é A aurora não é A aurora não é Vamos lá Em relação a castração Que ela tinha falado aqui A castração Ela simplesmente vai tirar Do cão Ela vai dar uma baixada No cão Mas não muito Que não é isso que ela resolve Não é isso que vai resolver O problema de vocês Então se você chegar E falar assim Se castrar resolve Não Não pensa que se castrar resolve Tá? O que vai baixar Do cachorro É o seguinte É a vontade de copular E de entrar em atrito Por copular com outros cães Ou com Então tudo que tá ligado A monta A cruza Aí a gente consegue Dar uma segurada Dar uma inibida Com a castração Porque o cão Para de disputar Aquilo lá não é Mais uma coisa Tão interessante a ele Tá? Não trabalho com Marcação de território Sim marcação Não é marcação De território É marcação de presença Eu estive aqui Não isso é meu Eu estive aqui Eu passei por aqui Não isso é meu Quem marca território É a gente que assina contrato Essa relação também Ela funciona da seguinte forma É Passei 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 por aqui E não isso aqui é meu Sim É O O Boa É o whatsapp dele O cachorro O mundo canino Ele funciona através Do nariz Células olfativas De um cão Elas podem chegar A 300 milhões E a gente vai chegar A 6 milhões Então o mundo do cão A gente Mais ou menos De 6 a 10 E de cães Depende do tipo Do cão Pode chegar Até 300 De vocês não chega Isso porque são Cães pequenos O bulbo olfativo Não é tão grande Bom É Quando o seu cão Marca Ele mostra Para o próximo cão O seguinte Esse cão aqui É um cão de X tamanho É um cão de X idade É a forma de comunicação Deles E aí quando Por que que os cães Fazem com a pata levantada Os machos Para mostrar Para uma possível fêmea Que ele pode ser grande A minha fêmea Faz com a pata levantada E a fêmea Por que que faz Com a pata levantada Para mostrar Para um possível macho Que ela é uma boa Que ela pode ser Uma boa namorada Olha como ela é grande Nossa que mulherão Tá Esse é o comportamento natural Olfato Nariz Tá Pera aí Vamos Tá Você pode fazer o seguinte Ela é Não tem nenhum Tipo Aqui ela faz O que você pode fazer É começar a levar É deixar ela mais tempo fora Mais tempo Porque quando ela faz É a mesma situação De quem não faz Dentro de casa Só faz na rua Se você leva Sempre para a rua Você paga O cachorro Porque ele consegue fazer Sempre que você leva Você paga Leva, paga Leva, paga Se ele Fica dentro de casa Em algum momento Ele vai ter que fazer Senão ele vai explodir Aí ele faz Quando ele faz Você paga Boa garoto Muito bom E aí você vai potencializando No seu caso O que vai te ajudar É você pegar algo dela Que ela já tenha feito Uma fraldinha Um tapetinho Qualquer coisa do tipo E levar para a rua Pode te ajudar bastante No seu caso É bem difícil Porque você vai ter que ficar 10, 12, 15 horas na rua Se tiver num sítio Num campo Num lugar Onde você pode deixar Fica mais fácil para você Tá Mas entende que Ela não faz na rua Porque dentro de casa Para ela É mais confortável Ela tem É mais potencializado Você pagou bastante Então você fez o treino Muito bom Dentro de casa E na rua Não tanto O cão Naturalmente Quando ele faz xixi Xixi Cocô É o momento De maior De maior Exatamente De maior exposição Do cão O momento Que ele fica mais vulnerável Para outros cães Por quê? Porque ele fica De cócoras E olhando para trás Já perceberam? O cão de vocês faz isso? Por quê? Porque ele não está confiante No local No ambiente Aí o que ele precisa fazer? Está tudo bem aqui? Então agora eu faço Tá? Marcação De presença Não de território Sim Nossa Não Eu estava imitando Seu cão Tipo assim Nossa Um cocô Nossa Um cocô E tudo bem Isso que ele está fazendo Introdução de limites Cara O meu limite com você É até aqui Se você passar Eu vou picar o dente Não Introdução de limites É o meu limite com você Se você passar desse ponto Aí eu vou te morder O que O que vai acontecer Com ele Se o outro Se o outro É Se o limite Ah Então você tem Ah então Se o outro não aceitar O limite do seu cão Aí entra em atrito Aí dá ruim Tá? Mas é igual É igual Mãe De filhote Fazendo no filhote Processo de desmame Como ele acontece Ela rosna e morde Ela rosna e morde Por quê? Porque aquilo está incomodando ela Os dentes começam Exatamente Aí ela rosna e morde Rosna e morde Rosna e morde Ela está introduzindo Um limite no cão A hora que o cão entende Que o rosnado Automaticamente Depois vai me levar Uma mordida Ele para de querer mamar Aí ele vai buscar o quê? Vai buscar no ambiente Outro tipo de alimentação Para ele encher a barriga Não mais mamar Processo natural Tá? Não Depende do Tem canil que faz O processo natural Tem canil que não faz Que faz o desmame antes Tá? Tudo que a gente fala Em relação comportamental Respondi Eu tenho uma pergunta Na verdade já está aí É em relação A capturação em a monta O que acontece? Isso Nas visitas Ele fica muito feliz Quando as pessoas brincam com ele Mas em seguida Ele já monta na perna Ele já passou Ó Alguém mais tem esse problema De monta? A monta A monta na vaga De perúcia dele Então a monta está ligado A monta Tem dois estímulos de monta Um é a vontade de copular Então ele quer copular E o dois É quando ele mostra Ao outro indivíduo Outro indivíduo Independente de quem seja Que ele é melhor Que ele é maior Que ele é mais forte Do que o outro Então Já perceberam cães Quando estão brincando Filhote, adulto Que eles tendem a derrubar o outro É uma questão de Eu ganhei É brincadeira Então quando ele faz isso Na sua visita É que ele está simplesmente Mostrando para ela Quem manda aqui sou eu E provavelmente Na casa de vocês Quem está mandando É ele mesmo Na verdade quem tem que assumir Lá de novo São vocês A monta na visita Ela está ligada A Cara, você está fora Do seu ambiente Ela não é a líder Da matilha Então Esse processo De ser líder Da matilha Eu não trabalho Eu não julgo isso Meu cachorro Não me vê como um outro cão Quem trabalha assim Julga que o cachorro Me vê como um outro cão Não O processo de matilha Ele acontece Quando a gente tem Mais de quatro cães Vivendo no mesmo ambiente Aí os cães Se entendem entre eles Mas você não faz parte De matilha Você é um outro indivíduo De uma outra espécie Seu cão Seu cão entende O que você passa para ele Se você passa coisas erradas Ele entende coisas erradas O que acontece com você É a mesma situação Que acontece com Que acontece com todo mundo Broncas não efetivas Igual a reforço Você condicionou O seu cão Ao horário de dormir É um condicionamento Você que nesse caso A casa da ação Pode ajudar Pode Pode Porque aí está ligado A vontade de copular Sem querer Entrar muito assim Para não expor Sim Sim A relação de copular De montar Tudo pode potencializar Se a mulher Se a mulher Estiver em período Extra Pré Pós Então o cachorro Lembra do cheiro? Tem alguma coisa aí Feromônio É natural Do mesmo jeito Que as mulheres tem Os homens tem Os cães tem Os gatos tem E eles sentem esse cheiro Então tudo se potencializa Com isso Tá Tem uma pergunta aqui Como que faz Para o cachorro Parar de comer Cocô Tem cachorro Que come Fome Tem cachorro Que come Você é terrível O meu Come Essa aqui Essa Quem Todo Copofagia Ela tem Algumas relações Pode ser Alguma coisa Que o seu cão Está faltando Nutriente E tem no cocô Ele joga para dentro Pode ser Uma bronca Por ele ter feito Cocô Em algum momento No lugar errado E ele entende Quando eu faço Cocô Ela briga comigo Se eu comer Ela não vai ver Ela não vai brigar comigo E pode ser Um estímulo Para chamar a atenção Porque ele mostra Que quando ele come Você fala Quando ele come Você fala Ele vai ser É recompensador Entendem que é recompensador Para o cão comer Ele vai lá comer E você sai correndo Vem aqui Não sei o que Vem Vou escovar o seu dente É recompensador Para o animal O que você precisa fazer Você precisa ficar Muito esperto Muito ligeiro Quando ele fizer Você tirar ele do ambiente Você potencializar Com outra coisa O cocô não é tão legal Eu tenho outra coisa Aqui para você Que é mais gostosa E aí você troca A cabeça do cão Ah peraí Quando eu faço cocô Eu vou nela E ela me dá outra coisa Eu vou nele E ele me dá outra coisa Não mais o cocô É então Tem um remedinho Tem um remedinho Que chama coprovete Ele é muito bom E ajuda aí Mas Parte clínica Saúde Não sei o que Veterinário gente Mas tem um remedinho Que vai ajudar vocês aí Vai no veterinário Liga para ele Não é um remédio Que precisa de bula A outra relação Está ligada A alimentação Que ela funciona Da seguinte forma O cachorro comeu E aquela comida Tinha um cheiro Quando sai a comida Cocô Tem o mesmo cheiro Daquilo que ele acabou de comer Opa comida de novo Quentinho Fresquinho Pum Para a gente é nojento Para os cães É normal Logo depois Ela só come Quando está quentinho É Para a gente É nojento Mas para os cães É natural É normal Cachorro come Cachorro primitivo Come Não Não Come Bicho morto Há Vários dias Podre Carne podre Cara A gente tem Um dos cães Nossos de trabalho A gente foi fazer um trabalho Na Benedito Calisto Tem feira lá Cara Você precisa ver O cachorro Lamber no negócio Do peixe É nojento Para a gente Para ele Ele estava se deliciando É natural É olfato Eu hospedei um cachorrinho E aí eu achei Que no caso dele Ele morre Era antes do Minha Mas era assim Eu acordei Eu acordava Aí dia 20 E eu E potei Um farelo Porque ele tinha comido Tinha sobrado Um farelo Eu achei que o copo dele Era um farelinho Porque ele pediu Uma comida antes do Minha E a dona dele Não tem que dar Vou comer o que acabou de sair Vou comer o que está fresquinho Pode ajudar Cuidado com o abacaxi É ácido É um tequinho de nada Tá abacaxi Laranja Pode ajudar Cuidado De novo Depois não vai dar Vai falar Rafa mandou dar Então toma cuidado Com o abacaxi Rafa Tem uma pergunta Assim Que Para a gente mimar Ele ser pequenininho Que quando Alguns tutores Vai dar banho Ou eles estão dormindo Na cama E você vai mexer No cachorro O cachorro Costa E chega a morder O próprio tutor Tá E aí quem sai da cama O cachorro Aí você fala Não Não Matou Não Você fala Não Não sei o que Ele Ele estava dormindo De boa Aí você foi lá Mexer Aí ele rosnou Para você Te tirou Do ambiente E voltou a dormir Foi ruim Para ele Isso Ele vai parar De fazer isso Não vai gente Tá sendo bom Para ele Ter esse comportamento É bom Para o cão Ele não vai parar Nunca De fazer isso No banho O ideal É fazer o seguinte Vocês dão banho Em casa Tá legal O que vocês podem fazer Pega uma parede Sei lá Algum lugar Do banheiro De vocês Passa uma Uma pasta Uma comida úmida Sei lá Eu não sei Que tipo de alimentação Que vocês dão Para os cães de vocês Passa na parede Tá E estimula o cão A ficar lambendo Ele vai ter que ficar Lambendo aquilo Sem banho No banheiro No banheiro Exato Como se você fosse Dar banho Mas não dá Então uma das refeições Pode fazer isso Passa na parede E faz ele ficar Lambendo a parede O que você vai falar Para ele Toda vez que tem banho Tem reforço Toda vez que tem banho Tem reforço Aí ele fica Lambendo a parede E você vai dando banho Nele Tá Isso é uma coisa Que ajuda bastante Tá Sempre que fizer Me marca Faz um vídeo Posta Me marca E a dúvida Da Aurora Quem é A gente quer treinar eles Obedecer o comando Fica Gente Consegui tirar foto Eles não ficam Não ficam Tá Eles veem E ajudar todos Não ficam E ninguém consegue treinar O fica Só tem alguns Que não ficam Vocês Eles ficam por conta própria Eles não ficam Obedecer o som E vocês treinaram o fica? Ah então Como é que treino o fica? Vamos lá Como é que treino o fica? Porque é o seguinte O que eu tô vendo É o Funciona em casa Então Excelente Legal Funciona em casa Porque a gente tá num ambiente controlado E a gente sabe o que tá acontecendo E a gente não expôs o cão ao outro ambiente Ao ambiente fora de controle E o treinamento A gente só expôs ele ao fora de controle Sem treinar Treina em casa Começa em casa Evolui pra Provavelmente todo mundo deve morar em apartamento Evolui pro corredor Evolui pra dentro do elevador Evolui pro house social Evolui pra garagem Daqui a pouco você coloca outro cachorro E aí daqui a pouco você coloca outro Daqui a pouco você coloca outro E aí o cachorro vai entendendo o que? Aquele comando é muito melhor Do que qualquer outro cão Uma coisa que eu acho que vocês tem que entender é o seguinte Tem que ser bom Por que que cachorro de mendigo é o cachorro mais fiel do mundo? Porque o mendigo mostra que tem que ser bom pra ele Pra depois ser bom pro cão O que vem acontecendo Não só com vocês Na casa de todos os clientes É que é sempre muito bom pro cão E não pra gente Exatamente Então o cachorro ele é fiel Ele é leal Porque ele entende que se não for bom pra ele For bom pra você Ok Show de bola Eu gosto de quando é bom pra você É bom também pra mim Agora o que vem acontecendo é o que? Cara Você tem caviar, champanhe E eu tô comendo bolacha e sal Não, não Ela não quer Entendem? Tá Então mostra pra eles Que tem que ser Pra ser bom pra você Primeiro tem que ser bom pra mim Se for bom pra mim Vai ser bom pra você E tudo bem Tá E aí é só falar Fica Não É Tem Quem que Qual cão que come ração aqui? Todos Todos comem ração Alimentação natural Não, ok É Se conseguirem pegar todos no colo aí E deixar um Eu vou ensinar como faz e fica Tá bom? Qualquer um Peguem os que vocês conseguirem pegar E eu vou ensinar como faz e fica Preciso de um petisco Alguma coisa que seja boa pro cão Não dá Tem que ser um cão que não tenha medo De mim Quem que é o Bento? Tem petisco Ele come? Ó, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão fazer o seguinte Mantenha o cão sentado Tô apresentando só o que eu tenho, tá? Ele senta De quem que é essa aqui de bailarina? De ela Nem no seu? Nem no seu? Viu? Não, tudo bem Viu o que aconteceu? Sentou sozinho Aí ele já senta Bento você manda ele senta Reforça Bento Faz o cão sentar Bento Senta Ó, aí você recompensa porque ele sentou Tá? Aí você vai fazer o seguinte Bento A churra é boa, hein? Senta É, com vários cães não vão conseguir fazer É De quem que é esse aqui? De quem? Esse aqui é de quem? Vem Bento Eu segui Ele seguiu o ché Vem cá Vem Ó, aí você faz o seguinte Fez o cão sentado Vem aqui Bento Senta Bento Senta Ó, aí você faz assim, ó Fica Afasta um pra trás Afasta, volta e paga Senta Fica Um pra trás Volta e paga Fica Um pra trás Dois pra trás Volta e paga Levantou, eu não paguei De novo, senta Senta Dentro Fica Um pra trás Dois pra trás Volta e paga E aí vocês vão evoluindo Dez, duzentos, quinhentos Mas o começo é Sim Abdominal É um salto fazer Mas vale a pena Cinco minutos Treino com cães É cinco minutos Quanto mais você treinar Melhor Eu nem sei o que é isso Antes eu comando Sempre Ah, essa cachorra Verdade, é a Olivia Por isso que ela tá Sempre Ela é minha aluna Quer dizer, foi, né? Não, aluna não Minha aluna foi a Renata E o marido Por isso que ela tá aqui Nossa, nem percebi No processo de ensino Tem que ser rápido Vai e volta Vai e volta Vai e volta Não dá margem de erro Caramba Ela faz Senta Fica Fica Tá vendo? Outros cães Senta Fica Outros cães E ela fica E ela tá ligada em quê? No que ela tem de recompensa Tudo Ao redor Não vale mais Do que o que tem Na minha mão Nossa, não tinha nem visto Que era ela, cara E agora todo mundo sabe Que você é o Papai Noel Senta Tá? Beleza? Entenderam como faz? Gradativo Gradativo Em doses homeopáticas Alguém tem mais alguma dúvida? E aí, gente? Eu tenho Estimulação Não adianta aqui Não adianta aqui já hoje Jogar lá e vamos O que você tá fazendo? É o negócio de você Mergulhar o cachorro no problema Ele tem medo Você mergulha ele no problema Ele vai correr Não, deixa ela se virar sozinha Só que aí a estimulação Tem que acontecer Com poucos cães Por isso que você não pode Ficar perto Senão ela quer sempre você Você é referência Não tem medo E aí ela é recompensada Porque você volta Pagam Então ela senta em algum lugar Aí tem um outro processo Que funciona o seguinte A gente tem que entender A particularidade de cada cão Igual Existem pessoas Que não gostam De outras pessoas Ou que sei lá Em determinados momentos Cara, eu quero ficar no meu quarto Deitado Me deixa Pode ser o caso dela Porque com você É mais gostoso Do que com qualquer outra coisa Mas se você sentar aqui No chão Ela fica lá Ela não tem Ela vai vir Não tem 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 Ele só vai parar de latir Para coisas que não precisam Campainha Interfone Bombeiro Periquito Passarinho Pororoca Ele vai parar de latir Para isso E aí quando ele precisar Latir Ele vai latir Não interfere em nada Tipo Não é que seu cão Vai ficar mudo Você só está tirando O comportamento Que Comportamento inadequado É você que julga Você só está tirando O comportamento Que você julga inadequado Os outros comportamentos Que ele exercer Se você não recompensar Ele não vai potencializar Mas ele vai fazer Você ensinou ele Que passear Põe guia Não sei o que Ele fala Não, não quero Você não precisa Chamar ele Para passear E aí você precisa Tirar É a mesma coisa Que ela estava falando É uma desensibilização Vamos passear Põe a guia E brinca com ele Dentro de casa O que você está O que está ligando Seu cão ao medo Ou ao, sei lá Qualquer trauma Que ele possa ter tido É que Quando eu ponho a guia Eu vou para a rua Põe a guia E fica em casa Senta para assistir TV Sei lá Brinca com o cão Estimula ele Pula, deita, rola E ok E aí quando você pegar a guia Ele vai falar Ela vai brincar comigo Vai ser sempre legal Tá? Como ela chama? Thelma Thelma Acho que você tinha Uma Eu estava querendo Saber uma coisa A gente estava querendo Eu quero Não sei se mais alguém quer Tipo montar um grupo E marcar tipo uma vez por semana Em algum cachorro Ou em algum faz Para você treinar os cachorros Aí eles te dar um valor Sei lá Ah então Vamos lá De novo Igual eu já falei lá no começo De novo Eu ensino vocês a treinar É muito mais fácil O cão de vocês Aprender com vocês Do que comigo Por que? Eles já sabem Vocês já sabem o jeito dele Já sabem quando ele está murcho Quando ele não está O que ele gosta O que ele não Eu se eu for treinar o seu cão Vai demorar Sei lá Cinco, seis dias Para ele começar a me entender Foi igual agora Com o cachorro dela Tipo ela Ele vem mas é meio receoso Diferente de um outro cão Que já me conhece A Olivia já me conhece Já fui na casa dela Sei lá Cinco, seis, dez vezes Mas não foi eu que treinei Quem treinou Foram os donos Eles treinaram E eles treinaram E eu apliquei Funciona na mão de todo mundo Tá? Então A gente pode marcar Alguma coisa desse tipo Mas Aí entra um negócio de novo Lembra que Começa sempre dentro de casa Sem estímulos externos É mais fácil Para a gente ensinar Senão a gente tem que ficar Corrigindo coisas Externas Ou então tapando coisas externas Para levar um estímulo interno Então dentro de casa É mais rápido E vocês fazendo É mais rápido Tá? A gente pode conversar E alinhar Alguma coisa do tipo Mas dentro de casa É mais fácil E aí você faz o que? Cadê? Quem que é o cachorro? Deitou? Você tem que ser legal Deitou Esse Deitou Você tem que ser legal Vamos, vamos, vamos Levantou Paga Dois, três passos Deitou Ei garoto Bora brincar Vamos brincar Vamos, vamos, vamos Andou Você tem recompensa É de novo Se for bom para mim Vai ser bom para o cão E aí ele entende que Se eu seguir ela É sempre muito legal Tá? Beleza gente? Show de bola Eu queria Como eu posso Para ele aceitar Carinho Ou presente Ele está em pânico Com você Ele está em pânico Com você Comida Toca Comida Toca Comida Toca Comida Toca Comida Toca Lembra da parede Do banho? Mesma coisa Tá? Uma Uma última dúvida As minhas Elas não comem Em bote separado Elas comem junto? Uma come Aí a outra Eu estou olhando Daí ela para Tipo Daí vai no pão O que ela está falando É que as cachorras dela Não comem Em potes separados Separa E oferece Comeu, comeu Não comeu Perdeu Só na próxima refeição Automáticamente Ela vai e come o cocô Não Mas aí tira o cocô Sim Não Mas aí você tira Não Eu tiro o cocô Só que ela faz o cocô E come o quentinho Então Coprovet Vai no coprovetzinho Vai no A moça falou Do abacaxi Mamão Abacaxi Abacaxi melhor É porque eu usei mamão É Abacaxi melhor Gente A gente tinha combinado A Luana veio falar comigo Muito feliz em vocês Confiarem aí Em mim Obrigado por deixar Me filmar Muito obrigado Pela Que legal Valeu Muito obrigado Exato Isso que eu ia agradecer Então eu queria agradecer vocês aí Eu vou passar Semana que vem Vamos colocar no carro lá Semana que vem Vai ter uma Uma feirinha Do lado de casa lá E eu vou passar pra eles E avisar Que quem fez a doação Foram vocês Beleza Então vocês estão ajudando aí Alguns Muitos cães Você pode Em vez de você Ter que Sei lá Pode destinar a verba Pra ONG Entra em contato comigo Depois eu te passo a conta Aí você faz Faz sei lá Uma transferência Fala Ó Essa aqui é a minha ração Do dia lá Gente valeu hein Muito obrigado Show de bola Eu que agradeço Tchau Tchau